Oi meus amores, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que simplesmente eu sou completamente apaixonada Perfumes Gente, pense num vício Pois é, eu sou viciada em perfumes Eu uso perfume até pra dormir Gente cheirosa pra mim é outro nível de verdade Eu fiquei completamente louca quando nós do Shop Car Guimarães conseguimos fechar parceria com a Paris Elysée Gente, os perfumes são incríveis, uma fixação maravilhosa, as embalagens, cada coisa mais linda que a outra Fiquei doida, 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 queria pegar um de cada pra mim Meu marido também ficou alucinado E eu vim falar um pouquinho mais sobre esses perfuminhos pra vocês A Paris Elysée trabalha com a questão de similaridade, tá? Elas tem os contratipos que são falados no mercado As fragrâncias são inspiradas nas versões internacionais E a gente tem simplesmente a mesma coisa Praticamente idêntico, pelo custo muito reduzido A fixação é maravilhosa Eu fico praticamente o dia inteiro com aquele cheirinho no meu corpo O meu marido que tem uma pele diferente da minha, ele passa o dia inteiro Mas o meu marido sempre foi assim, na pele dele, porque varia de pele pra pele, tá? A fixação dos perfumes Nele sempre durou muito mais E em mim dura menos, mas ficar quase que um dia inteiro cheirosa Ah, é bom demais, né? Deixa eu mostrar alguns dos meus queridinhos Só pra vocês terem um gostinho da embalagem Pra verem como é tudo feito com muito carinho Esse aqui é o Amor Tujú Ele é inspirado no Amor Amor Que eu tenho usado demais, demais, demais Ai, queria tanto que vocês conseguissem sentir o cheiro, gente Podia, né? Inventar um negócio, um aplicativo Que, ó, fazia isso aí e aí o cheirinho Ai Esse aqui, olha que lindo, gente As meninas, as adolescentes ficam loucas nessa embalagem, né? Eu também, né? Que já não sou mais uma adolescente Mas eu piro de qualquer forma Porque sendo bonito e cheiroso pra mim tá valendo Esse aqui pra mim é meu campeão de bilheteria É inspirado no Lady Million Ai Ai, gente, quero passar tudo Pode passar, pode passar Esse aqui eu roubei do meu marido pra gravar o vídeo Mas ele não pode nem sonhar com isso Ai, gente, nossa senhora Isso aqui é bom demais Eu fico doida, doida, doida Esse aqui é inspiração no One Million Gente, eu amo esse perfume O One Million pra mim é um cheiro incrível, sabe? Assim, sente o homem passando com esse cheiro Não tem como É bom demais Ah, gente Gente, cheirosa é outro nível Tô falando Um homem cheiroso, uma mulher cheirosa Faz toda a diferença Então, meu bem Se você quer ter acesso A esses perfumes com preço baratíssimo Todos eles de 100ml, tá? Então vem coisa pra caramba Você pode comprar comigo no Shopping Carro Guimarães O link tá aqui www.shopcarroguimarães.com.br E se você tiver interesse em revender os perfumes da Paris Elysée Gente, tem uma tabela enorme, tá? Lá no site Tem vários perfumes Mas mesmo assim ainda tem muito mais Não são só esses que eu mostrei, não Eu trouxe os meus, tá? E o do meu marido Pra vocês verem um pouquinho a embalagem Mas se vocês, como eu tava falando Tiverem também interesse em revender os produtos Mande um e-mail pra Contato Arroba Shopcarroguimarães.com.br Que eu ou toda a minha equipe Iremos atendê-los E falar tudinho pra vocês Como funciona Meus amores Gostaram desse vídeo cheiroso? Ai, delícia Dê meu like Se inscrevam aqui no canal Me sigam em todas as redes sociais Um grande beijo E até o próximo E até o próximo